Liberdade GTA, vou lançar poesia aqui, escrevi tem muito tempo não, tá mais ou menos assim ó, tá ligado? Ficar rico sem entrar pro tráfico, é mais prático, questão de inteligência, enriquecer sendo tático pra não ter um final trágico Se for hit ou se for clássico, o que eu canto fica marcado, não é porque fazer música dá dinheiro que se deve tratar o rap como mercado Não dá pra falar de igualdade num país que tem Bolsonaro como eleito Porque não precisaríamos de direitos humanos se soubéssemos tratar os humanos direito Eu quero que se for dos belas sapos que tenta atrasar o caminho, porque no caixão só cabe uma pessoa, então é certo eu morrer sozinho Aí, aí, tipo assim, respeita a luta das mina, porque todas elas são guerreiras Normal pra rico é viajar nas férias, normal pra pobre é ser mãe solteira Porque jogar dentro fica mole, duro é aguentar as consequências, controle-se, aprendi que tudo na vida é questão de ter paciência Só sabe o que é crescer sem pai quem viveu com essa experiência Aí, 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 tipo assim, tipo assim Imagina um mendigo que fumou der baseado, andando laricado pela pista Essa é a fome que eu tenho de matar todos os racistas E não é pagar com violência, é com violência É que eu sou cria de favela, parceiro E o ditado diz que antes de chorar minha, vai chorar dele primeiro Aí, aí É isso assim, só pra finalizar de improvisado, mano E papo reto, pros seus erros, fique sempre de olho aberto Porque pra dar tudo errado, só basta dar tudo certo Fé